Vamos agora ao quarto tipo erosivo. Agora nós vamos falar da atuação do vento como agente erosivo. Olha só, quando pensamos na atuação do vento, qual o nome que vamos dar? Vamos dar o nome de erosão eólica. Como que o vento pode ser um agente erosivo? Deixa eu explicar para vocês. O vento tem uma atuação muito óbvia, em que é na movimentação das dunas, e aí acho que qualquer um pode imaginar, certo? Aquelas enormes dunas, pensa em ambiente de praia, ou ambiente de deserto, aquelas tempestades de areia no deserto, o vento é responsável pela movimentação das dunas. Ou seja, ele pode gerar esse deslocamento, esse transporte. A gente gravou aqui, transporte, eu estou falando de erosão, certo? Outra forma de relevo feita pelos ventos, e aí é um relevo que você encontra, por exemplo, no sul do Brasil, é o que a gente chama de relevo de taça. Como seria esse relevo de taça? Olha só. Eu tenho aqui uma forma mais ou menos assim. Isso é muito intrigante para muitas pessoas, por quê? Como que um relevo pode ser erodido apenas na parte de baixo, formando isso aqui? Olha só o que acontece. O vento, quando ele passa, ele está, na verdade, carregando pequenos sedimentos, certo? Ele carrega pequenas partículas. Você já sentiu isso quando, por exemplo, aquele vento joga uma areia no seu olho? Então você percebe. O vento, ele carrega pequenas partículas. Só que o que acontece? Essas partículas, elas não conseguem serem suspensas a altitudes muito grandes. Elas apenas são suspensas em alturas mais baixas. Então, olha o que acontece. Toda vez que ele passa com esses sedimentos, ele gera um processo que muita gente conhece, chamado de esfoliação. Então, se alguém perguntar para você o que seria a esfoliação, não vale responder com a mão, fazer assim, não é isso que a prova quer. Quando a gente pensa em esfoliação, você pensa numa raspagem, certo? Quando você pensa nos seus cremes esfoliantes, meninas, vocês estão falando de um creme que vem com areia, certo? Onde você passa na pele. Então, o que é o processo de esfoliação? É quando você, através dessas micropartículas, você gera essa raspagem. Então, o que acontece? O vento raspa a base do relevo de taça e aí ele acaba ficando com essa forma, certo? Vamos para o próximo? O último fator erosivo é o seguinte. A água, ela já apareceu como rio, ela já apareceu como chuva, ela apareceu como mar na forma das ondas e ela tem que aparecer agora também como gelo. O último agente erosivo, nós vamos falar que é o gelo ou a neve. E aí nós vamos chamar de quê? De erosão glacial ou nival. Uma coisa importante é o seguinte, o gelo, as superfícies congeladas, elas têm um menor atrito. Assim como as altitudes, possuem uma menor resistência do ar. Então, o que a gente espera? A gente espera uma velocidade muito maior em áreas altas e congeladas. Qual é a grande questão? De todos os fatores erosivos que a gente apareceu aqui, de todos esses agentes, aquele que carrega os maiores sedimentos são o gelo e a neve. Por quê? Porque ele consegue aproveitar geralmente o gradiente de inclinação do relevo, a diminuição do atrito que o gelo provoca e a menor resistência do ar. Então, quando a gente pensar em tamanhos de sedimentos, certo? No potencial do erosivo, a gente tem que entender que o gelo e a neve carregam sedimentos maiores do que os outros. E o que acontece? Essa descida brusca do gelo, que a gente chama de avalanche, certo? Ela geralmente é carregada de sedimentos, ela vai desenhando as montanhas, mas essa não é a única forma que o gelo consegue transformar e erodir o relevo. Ele também pode fazer isso de que forma? Ele consegue fazer isso através do processo de congelamento e o descongelamento. Como assim? Presta atenção, quando a gente pega a água e ela congela, ela tende a expandir. É só você pensar, por exemplo, quando você esquece uma garrafa no congelador, uma garrafa de refrigerante, por exemplo, que quando você chega lá para pegar, ele está até a borda, certo? Você separa, você altera as partículas. A forminha do gelo, ele cresce, ele fica maior. As garrafas que estouram. A água, quando resfria, ela tende a expandir. E aí, o que acontece? Imagina que você está numa base de montanha, o água no estado líquido, e essa água resfria. Quando resfria, ela abre um pouco. Quando ela abre um pouco, ela acaba empurrando o pé da montanha. E aí, ela pode descongelar. Aí, ela descongela. Depois, quando ela congela, ela abre mais um pouco. E assim, ela consegue ir erodindo. Formas muito típicas de áreas congeladas, nós temos, por exemplo, os fiordes ou os vales em U. Certo? Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.